Bora pra análise da minissérie de Faroeste Godless? Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar um like aqui pra começar esse vídeo. E é o seguinte, essa aqui é uma minissérie da Netflix de Faroeste, tem 7 episódios que vão durar ali entre 40 e 80 minutos. É, a minissérie ela se passa ali no ano de 1884 e aqui a gente acompanha a história das mulheres ali da cidade de La Belle. E a gente vê ali a treta do Roy Goodner, que é um pistoleiro ali de coração bom, que tá sendo caçado pelo Frank Griffin, que é um pistoleiro sanguinário. E aqui a gente tem os elementos de Faroeste bem clássicos, assim, a gente tem o bandido procurado, a gente tem o pistoleiro bonzinho e uma história de amor que complica tudo. É, tem alguns elementos diferentes também, a gente tem aqui uma história que também é encabeçada pelas mulheres que precisam defender a cidade, né? A gente vê aqui as mulheres encabeçando tudo também, não só ali dentro do salão, né? É, talvez eu tenha criado um hype grande pra que essas mulheres fossem realmente mais centrais na história. Elas têm um papel muito importante, mas a história foca bastante no Roy e no Frank. É, a gente vê elas assumindo ali alguns trabalhos por causa da ausência dos maridos, né? Então a gente vê elas realizando várias coisas ali pra sobreviver dentro da cidade. E a minissérie mostra elas de maneiras diferentes ali também, tem a delicada, a badass, a que resolve tudo ali, tem vários estilos diferentes, isso eu achei maneiro. E a história acontece ali contando paralelamente alguns arcos ali da história, que são muito bons, né? E acaba que tudo se fecha bem no final, a história é muito bem contada. É, o Scott Frank, ele é o diretor e o roteirista dessa minissérie e, na minha opinião, ele fez um trabalho muito bom, principalmente na ambientação ali no visual, né? A gente até resolveu gravar esse vídeo aqui pra dar essa dica, porque em alguns momentos a gente se sente ali jogando o Red Dead Redemption ali. Realmente, a ambientação e o visual estão excepcionais aqui nessa minissérie. E dá pra ver alguma diferença no visual também da maneira como a história é contada. Quando tá num momento presente, é tudo mais amarronzado, amarelado. E quando mostra os flashbacks do que aconteceu no passado, é tudo bastante escuro, né? É, a fotografia reflete bastante esses diferentes momentos da história. Acho que o diretor conseguiu trabalhar muito bem nisso. E outro elemento que a gente gostou demais é aquelas tomadas mais amplas, né? Tem vários momentos que a direção explora bastante isso de a câmera afastar e a gente ter uma tomada ampla pra valorizar bastante a paisagem, que a paisagem aqui conta muito essa história de faroeste. E a série desenvolve super bem os personagens principais, mais centrais ali da história, mas acaba deixando um pouco de lado alguns personagens, uns vilões, outros que moram perto ali da cidade de Labelle. Acaba que eles não têm um papel muito relevante pra história, então a gente não entende muito por que eles foram inseridos aqui. É, agora quem gosta de um bom faroeste, um bang bang aqui, tem algumas cenas de tiroteio que pra mim foram muito bem feitas, né? E o último episódio tem umas cenas de tiroteio ali que pra mim já valem a série, né? Pra quem gosta de umas cenas de ação no Velho Oeste, aquele último episódio fecha bem a história, né? Então a nossa dica desse vídeo aqui é pra galera que tá esperando uma história aqui com elementos clássicos de Velho Oeste aí, de faroeste. A gente vai encontrar aqui nessa minissérie com algumas camadas modernas aí, alguns personagens muito interessantes também. Então a nossa nota pra minissérie Godless da Netflix é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, hein? Galera, valeu demais aí e até a próxima!